Galera, você que quer ter uma com de Xbox da antiga geração, com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, camis de beisebol, de luxo, fala com meu parceiro Nullimods, vou deixar o contato dele na discussão do vídeo, chama na cara é top, Xbox da antiga geração, beleza? Aqui vem o Mercão Gamer, tamo junto rapaziada! Fala, rapaziada do YouTube, beleza? Estamos mais no vídeo do canal, Mercão Gamer, galera, no vídeo de hoje, vou estar trazendo uma novidade pra vocês, mais um sorteio de uma super conta bilionária pra vocês, beleza? Galera, quem doou essa conta pra gente fazer o sorteio foi o parceiraço, Kaique Sertorelli, beleza rapaziada? Caicão, que doou essa conta, beleza? Vamos pro, vamos pro que tem na conta, rapaziada? Rapaziada, a conta, ó, tá com level 1052, tá com 2 bilhões, beleza? 2 bilhões na conta, rapaziada, level 1052 E agora, turma, vou mostrar os trajes que tem na conta Vamos, vem aqui, em minuteração, ó Vem aqui em estilo, vamos lá Vem aqui em estilo, rapaziada, só traje top Tem esse, é, branco aqui de guerra, rapaziada O roxo também de camuflado Quem gosta de tretar na sessão aí Puro black Top Esse aqui de sessão, que é um trajezinho top zero também Mais um camuflado Galerinha, só traje top Kaique, Kaique dominou na conta, galerinha Só trajezinho top Trão branco, trão azul Rosa Roxo Beige Cinza Tudo, todos os tron que você quiser E tem também, rapaziada Tem o tron do tron com o paciente do Space Ranger Tem o tron vermelho Tem todos os tron, rapaziada Tem muito tron bacana aqui Só traje top, rapaziada Ó, ó, mostrar os óculos que tem aqui, ó Então, vem, galerinha Temos óculos neon Temos óculos de natal também, tá, galera? Você pode ver óculos de natal também Que veio nesse natal, também tem na conta Galerinha, beleza? Vamos ver aqui agora, vamos mostrar pra vocês As bolsas que tem na conta As bolsas que tem nesse site aqui, ó Tem bolsa vermelha Bolsa de golpes Laranja Preta Outra preta, né? Roxa Rosa Azul Por white E black De novo, né, rapaziada? Carinha, só bolsa rara Só bolsa top de linha, galera Conta zica, rapaziada Agora, ó Vamos lá nas garagens Pra mostrar pra vocês O que tem na... Na... Nas garagens dessa conta, rapaziada Novidade, hein? Tem umas coisas diferentes na conta aqui Vamos tirar aqui, ó Sim, rapaziada Chegando aqui na garage Vamos ter Vários garagens Cheias de de luxo E também já temos a MK2 Já tá, galera? Nós não precisamos comprar Já temos a MK2 já Temos de luxo na conta também lá Nem de ter 2 bilhões Tem um monte de de luxo Esses dois carros aqui, rapaziada Pra brindar Pra vocês aqui Com presente de ano novo Eu vou estar colocando Dois carros móveis pra vocês aqui Tem mais um também que eu vou colocar Mas eu vou... Depois eu vou ver Vou colocar antes Antes de realizar o sorteio De trazer pra vocês a conta Vou estar colocando Uns três Dois, três carros móveis aqui Beleza? Ó, fica tranquilo Vai ter carros móveis na conta também Galerinha Chegou, eu vim aqui fora da MK2 Eu pode vir a pé mesmo Pra mostrar pra vocês O que tem nas outras garagens Temos muita coisa nova Aqui nessa conta, rapaziada Muitas coisas diferenciadas Beleza? Pra vocês Que vocês merecem, rapaziada Essa conta aqui, galerinha É como presente de ano novo Quando você pode ver Essa garagem que você já viu Na Eclipse Complexo Deluxo também E lá temos um canjado também, rapaziada Temos um canjado também Vamos encarar B2, ó Deluxo na boate Os três andares da boate, rapaziada Full Deluxo B3 também Full Deluxo B4 Full Deluxo também Ok? Oficina da Arena Deluxo também Completinha Conta Dia infinito, rapaziada Continha tá com dia infinito, galerinha É, os três andares da arena Também tá com Deluxo Andares da Penthouse Também tá com Deluxo, rapaziada Então são esses, rapaziada Essas andares tem todos Deluxo Todos os caras que vocês veem Vai ter Deluxo, rapaziada Então é um contato top, rapaziada Galerinha Olha como vocês vão Vem aqui, ó Já temos o Yacht Temos o Con Temos o Terrorbite E temos o Coro Sática já Né, rapaziada? Já temos todos aqui, ó Só falta o Avenger E o Caminhão do Laboratório Vamos lá, então, rapaziada O que precisa fazer Para estar participando do sorteio Você vai se inscrever no canal Vai deixar o like Ativar o sino de notificações E vai escrever aí nos comentários Eu quero Beleza? Escrever eu quero no comentário Se inscrever no canal Deixar o like E ativar o sino de notificações E deixar o canal público, tá? Deixar as inscrições públicas Porque no dia do sorteio Vou estar fazendo uma live Aqui no canal também E vou estar O ganhador Vou estar entrando no canal do ganhador E vendo se ele está realmente Escrito no canal Beleza? Galerinha Comente aí embaixo também O que vocês acharam da conta Quem vai participar Vocês vão participar mesmo É do Xbox One, tá, rapaziada? Então até o próximo vídeo Tamo junto, galera